E 5-8 foi Pelé, e 6-2 foi o Mané, e 7-0 o Esquadrão, Primeiro Tentra campeão. 94 Romário, 2002 fenômeno, Primeiro Tentra campeão, Único Pente ao Brasil. E 5,9 o Esquadrão, Primeiro T Pete. É hoje Bom dia, bom dia rapaziadinha do canal Maicon Iniciando essa série E o sonho do X Nosso primeiro episódio será hoje Brasil e Sérvia E assim como um bom brasileiro Vamos para o trabalho Ficar esperando na expectativa de acabar nosso expediente Para nós assistirmos Brasil e Sérvia, o primeiro jogo da Copa Então, bora lá Chegamos aqui na rua do trabalho já Vou entrar, falar com a galera E vocês vão ver Cumprimentando o geral aqui Geralzão no clima de Copa Olha o estilo do menino Dá um salve para o canal Que salve, salve É dia de hoje, né? É logo cedo já É dia de jogo, pô Azul Caramba Caramba Dia de jogo do Brasil Quanto começou o jogo, Caio? Mano, 3x0 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 E o palpite também E aí, Marcel? 3x0 4x0 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 5x0 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 Os caras vão até respirar É quanto é que? E aí, Júlia? Júlia, Júlia, quanto? Logo 10x0 Eu acho o mais provável Todo mundo na expectativa Lojinha aqui Vamos falar com o doutor aqui O Kiko, ele da saúde Visual de todos E aí, doutor? Ciência aqui Levando para o canal aqui E aí? Quanto você acha que vai ser o placar hoje? Hoje vai ser 2x1, Brasil 2x1? É isso aí Já vamos lá tirar uma foto Já riu Bora Todo mundo na expectativa aqui, né? Hoje tá todo mundo com ansiedade Chegar no final do expediente Todos para a sua casa Para curtir Esse jogão do Brasil Olha lá Os nossos construtores masters ali, ó Aí, Roberto Oxe, que é isso aí? Que caramba Vamos pra cima, vai pra cima Quanto que vai ser o placar? Quanto que vai ser o placar? O placar hoje tá garantido 2x0, Brasil 2x0, Brasil É isso aí E aí, Cardinho Quanto que você chuta aí? 3x0, velho 3x0? Isso aí Já faz a propaganda Na entrevista do pessoal Alguém aí E aí, jotei Dá um palpite aí 2x0, né pai? 2x0, né pai? 2x0? 2x0 Um gol do Ney, um gol do Jesus É um prazer trabalhar nesse lugar Isso aqui é uma Porcaria Merda nenhuma Desculpe É isso aí, rapaziada Se vocês quiserem Algum lugar pra Fazer seus óculos Já vem aqui Ótica da U3V Pensando em tomar Seus asco Agenda seu exame Já Falou, Cardinho Falou, falou, falou Falou, meu Falou, muito boa sorte pra nós 3x0 Eu tava pensando aqui Que é... Eu acho que os caras vão fazer pelo menos um gol Talvez é 3x1, você acha? Errou! 3x0, 3x1, mas tô com o pé no 3x1 3x1 pra Sérvia 3x1 pra Sérvia Falou, Du, falou, bom jogo Tchau, tchau, Júlia E aí, vamos embora Brasil, Brasil Vitória, vitória, vitória Vamos pra cima Acabou aí a bateria Aí, Diego Caralho Tá aqui, tá de boa Então é isso mesmo? Então tamo junto Brasil, gente 2x0 Uma caixa do Menino Ney O Menino Ney Opa, é isso, bora Bora, rapaziada Bora pra casa Que daqui a pouco começa o jogo Já é 3x já Todo mundo com a camisa do Brasil Aqui Bora Bora, bora Pois é, final de expediente Agora estamos aqui esperando o ônibus Por onde você olha Você vê diversos pontos amarelos Se não é amarelo, é azul Tá todo mundo na expectativa Aqui, tô na região de Santo Amaro Então, meu, é muito cheio A todo lugar que você olha Sempre você vai ver um pontinho amarelo Pessoas que estão indo no Brasil A onda do Brasil A onda do Brasil A onda do Brasil Aonde você passa Estar no Brasil As pessoas que correspondem E é isso, né? Hoje a expectativa era de ir pra o Vale do Angabaú Aonde teria a FIFA Fan Fest Já estava com ingresso Mas a previsão da chuva Não tá muito boa, né? E já tô sentindo uns pingos já Então a probabilidade de chover Aqui pra zona sul E zona central É muito grande E até mesmo por conta da gravação Eu achei melhor gravar dessa vez em casa Então, esperando o ônibus Espero chegar o mais rápido possível Pra não perder nada desse jogo aqui E aí eu vou gravar a reação Minha e da minha família Em casa mesmo dessa vez E aí nos próximos Nós vamos acompanhando De como vai ser essa saga aqui Do Hexa Do trabalhador brasileiro O ônibus chegou Agora, ó Bora entrar no ônibus Cheguei em casa o mais rápido possível O ônibus O ônibus Como vai ser O ônibu Chegou É, descemos, finalmente, é, faltando 5 minutos pro jogo, correndo pra casa, é, esse é o vlog da realidade do brasileiro mesmo, de verdade, mas já estamos chegando, realmente agora é chegar em casa, abrir aquela cerveja e torcer pelo Brasilzão, bora! É, já estou em alguns passos da minha casa, o jogo acabou de começar, mas é isso, rapaziada, pelo menos cheguei, pelo menos cheguei, pelo menos cheguei, pelo menos cheguei, opa, finalmente cheguei em casa, pra ajudar, esqueci minha chave e agora, bora, bora, Brasil! Vamos lá! Bora, Brasil! Bora, 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 bora! É, achei que ia sair um gol agora, agora é um momento de felicidade. Todo trabalhador brasileiro vai pegar essa cerveja, ver a Copa do Mundo. Um momento de alegria agora. Pra fazer esse desvio, não é isso? Bola aqui, hein? 15 minutos de jogo, quanto que vai ser, mano? Quanto que vai ser o jogo? Quanto vai ser? Quanto vai ser? Quanto vai ser? Quanto vai ser o jogo? 3x1. Belinha? 2x10. 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 1x10. 2x10. 3x10. 3x10. 5x10. 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 vai é e ó é O que é isso? Não, 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 não. Não, não. Tchau, tchau. Pai, tchau. Ficou a parte aí. É, é a profissão. É a profissão. É a profissão. Para que está, né? Ok. Para que está lá, né? Ok. Para que está lá? Ok. 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 Cadê o gol, meu? 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 Cadê o gol há? Cadê o gol? . . . . . . Quem está idoso já, graças ao professor levar a escola, aí é a aula de 70. Vamos lá, partir. Anima, vai ter uma hora. Anima! 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 Só fica que não tetariga me do lado Anima! 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 Anima do Brasil! Vai lá, grita! Vou sair para pegar a cerveja também, vou pegar a outra cerveja, porque tudo bem. Focando o Lázovich, e encontrando o Richarlison! Focando o Lázovich, e encontrando o Lázovich! Cumpri! Cumpri! Ele ganhou o Lázovich! Ele ganhou o Lázovich. Ele ganhou o Lázovich. Ficou! Ficou! E é isso rapaziada, esse foi o primeiro vídeo de hoje de vários que vão ter dessa Copa do Mundo. Os próximos jogos terão novidades aqui no canal, então por favor que vocês curtam, compartilhem esse vídeo de verdade, meus amigos, dê uma fortalecida, aqueles que estão chegando agora já se inscreve no canal. E meu, essa saga da Copa do Mundo vai ser top, aqui nós estamos trazendo um vlog de um trabalhador e de um sonhador também com o sonho do ex na cabeça. Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, foi de uma forma bem simples, mas cada vídeo será uma novidade para vocês. E aonde eu assistirei o próximo jogo, aí vamos deixar para o próximo etapa. Falou? Tamo junto rapaziada, não se esqueça de deixar o like.